Olá a todos, o meu nome é Diogo Pissarro e estou convosco aqui na Mais Educativa TV. Grande abraço! Ele tem dado cartas no mundo da música nacional e é exemplo de que, com esforço e dedicação, tudo se consegue. O Diogo Pissarro lançou o segundo álbum, 2, e o sucesso não tardou a chegar. A tua Mais Educativa TV veio ter com o artista para ele falar tudo acerca do novo disco. Não tenho medo, mas nunca esqueço que não conheço... Eu queria saber como é que foi o processo até chegares aqui. Achas que foi mais com os ídolos, com esta plataforma de lançamento, ou foi mais pelo teu trabalho e esforço mesmo, individual? Eu acho que é uma mistura dos dois. Sem o Ídolos, acho que não estava aqui também, principalmente porque foi uma altura em que eu realmente percebia que tinha de dar prioridade à música. E se não fosse o Ídolos, eu não tinha percebido isso sozinho. Mas realmente foi uma mistura dos dois, tanto dos castings em que recebi um não, seja na Operação Triunfo, seja também no Ídolos em 2009. Também participei, mas fui eliminado. E depois surgiu o Ídolos em 2012 e esse sim realmente veio a mudar a minha vida, vindo à prioridade à música. Desisti do meu curso e depois, a partir do programa, foi trabalhar. Aí é que sim, foi trabalhar imenso para não ser esquecido. Fazia parte do prémio do programa, do Ídolos, ir seis meses para Londres. E também me esforcei imenso, consegui ser o melhor aluno nesses seis meses. Tive as melhores notas e voltei com um diploma de excelência. Se não tivesse aqui uma vida, se calhar tinha ficado lá e ficado mais seis meses, tirado ainda mais coisas. Mas tinha aqui as pessoas à minha espera, que votaram em mim e tinha trabalho para mostrar. E o teu álbum, Dois, o que é que está à volta dele? Em primeiro lugar é Dois porque era o segundo disco, não é? Eu pensei que fosse essa primeira impressão que as pessoas olhassem para o Dois e pensassem Ah, porque é o segundo disco. Mas depois o Dois tem um igual, dois traços no próprio título e queria que simbolizasse um pouco mais e que esses traços simbolizassem duas pessoas numa relação, numa relação a dois. E que o Dois fossem os dois anos a partir do lançamento do primeiro disco, ou seja, passaram dois anos e realmente tem todo este simbolismo à volta do segundo disco, que é dobrar, não é? Foi tudo a dobrar e realmente estou muito satisfeito com o resultado final do Dois. Tanto em termos de todo este simbolismo, mas também de toda a equipa que me ajudou a criar estas músicas. E eu queria saber se essa inspiração vem toda do amor que sentes pela música ou se no teu coração há lugar para mais alguém que também te dá essa inspiração? Eu acho que posso dizer que quase todo este disco é dedicado a uma pessoa que é a minha namorada e realmente ela foi o ponto de partida para tudo, não só neste disco, mas também para a minha carreira na qual ela me deu uma imensa força para começar e para... Talvez tirou-me muitos dos medos que eu tinha e realmente ela dá-me imensa força e ao dizer que tem muito orgulho em mim, seja famoso ou não, é um bom sinal, é sinal de amor e este disco é... Quase todas as músicas são para ela e por tudo o que ela tem feito por mim. O teu novo álbum também tem uma sonoridade ligeiramente diferente, o primeiro era mais acústico. Vamos ver o novo lado do Diogo ou estás a tentar seguir as tendências da indústria musical? Eu sempre fui um pouco eletrónico e mesmo o primeiro disco, apesar de mais acústico, sempre tinha alguns elementos eletrónicos, mas não em demasia. Porque tinha vindo de um mundo de covers acústicos, a um mundo de muitas baladas e realmente não queria chocar as pessoas assim de repente. Este segundo disco, ao lançar a Dialecto, percebi que tive uma boa aceitação das pessoas e senti que era sinal que podia seguir aquele caminho, um caminho mais eletrónico, a mesma minha interpretação e a minha escrita um pouco diferente e realmente não é apenas a seguir tendências, mas realmente acho que é uma evolução natural de todo este meu percurso. Perspectivas para o futuro Perspectivas para o futuro. Por enquanto tenho esta turnê de quase 50 ou mais concertos, só em 2017. Já estou a preparar mentalmente para tudo isto, para este ano, que acredito que vai ser em grande. E realmente espero também conseguir fazer mais algumas parcerias, mais canções e quem sabe trabalhar lá fora com outros artistas era um desejo meu poder produzir músicas ou escrever músicas para artistas internacionais. Vai estar no Coliseu de Lisboa e também do Porto. O que é que estás à espera? Qual é a sensação de atuar pela primeira vez neste ciclo? Vai ser especial, ainda para mais depois de todo este verão na estrada, vai ser mesmo uma cereja no topo do bolo. Estou a preparar muitas surpresas para esta noite, muitos convidados, um bom espetáculo em termos de cenário, luz e vídeo. E os bilhetes ainda estão à venda, por isso ainda há muito para fazer. Por isso, apressem-se, apressem-se. Mas vai ser muito especial, vai ser muito especial pisar aqueles palcos. Vai ser no dia 27 de Outubro no Porto e 3 de Novembro em Lisboa. E é um marco também na minha vida e na minha carreira. Diogo, cantas só um bocadinho para nós? Não me sais da cabeça Sem ti nada me interessa E mesmo que eu te esqueça Sinto a tua presença Mas já não falamos Nunca deu para explicar E aí 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 E aí